Olá, sejam bem-vindos ao vídeo da Autoamérica. Hoje vamos falar sobre o lançamento Liquid Armor Pro, o sistema composto por dois produtos, Basic Coach e Top Coach. É o sistema de proteção da Autoamérica exclusivo aqui no Brasil e único ainda não foi visto neste formato. Então vamos lá. Eu estou aqui para responder algumas perguntas dos nossos seguidores que nos mandaram através das nossas mídias sociais. Então eu tenho alguns questionamentos aqui e vou respondendo para que vocês vão sabendo mais. Lembrando que para certificação, para o credenciamento, para o treinamento para aplicação desse produto, liquidarmorpro.com.br, lá no site você já vai encontrando um caminho para você deixar o seu registro, deixar a sua dúvida e aí a gente vai direcionando você que tem interesse em prestar esse serviço, ok? Nas perguntas que os nossos internautas nos enviaram, nós temos aqui se esse lançamento vai ser somente para estética automotiva ou somente para oficina, se a estética consegue fazer ou não. O intuito da Autoamérica é sim, claro, trazer os dois mundos, aproximar os dois mundos. Você de estética automotiva, depois de algumas pequenas adequações, sim, conseguirá fazer a aplicação. Se você tiver um profissional apto e umas adaptações na sua estética automotiva, é possível sim, mas isso estará lá no site. quais são os requisitos básicos para que você possa fazer a aplicação ou você tenha no seu local tudo que é necessário para a aplicação desse produto, ok? Quanto à oficina de repintura automotiva, também é o mesmo caso. Existe tirar lá um questionário que você vai responder sobre os requisitos básicos, mas sim, o produto foi desenvolvido para trabalhar tanto com oficinas de repintura automotiva quanto estéticas automotivas também, ok? Algumas pessoas me perguntaram se é possível aplicar esse material em peças não metálicas. A resposta é sim. Por exemplo, faróis e para-choques pintados na cor do veículo. Algumas peças em black piano também é possível fazer a proteção com o sistema Liquid Armor Pro. É possível sim. A gente só não indica fazer aplicação em plásticos porosos ou rugosos. Neste, você não terá uma boa aderência e também um aspecto que não vai ficar muito legal, ok? Vamos para as próximas perguntas. As pessoas também me questionaram bastante sobre a questão de valores, tá? Se é viável, se não é viável, se fica mais caro, se fica mais barato. Eu não vou falar o valor exatamente, porque eu não sei em qual período de tempo que você está assistindo este vídeo, mas o que eu posso te garantir é que o custo fica aproximadamente a 50% do preço de um bom PPF tradicional no Brasil. Aproveitando e entrando nesse tema, as pessoas me perguntaram, ah, mas o produto risca? Fica ruim, fica feio, vou ter que remover para aplicar o outro. Então, por exemplo, com o passar dos tempos, se você teve riscos, marcas mais profundas e você não está gostando do acabamento que o carro está, é possível fazer um lixamento e um polimento tradicional ou até mesmo um processo de vitrificação de pintura em cima dele. Tudo isso é fácil de fazer, fácil de executar. Para você de estética automotiva, não terá nenhuma dificuldade em fazer isso, tornando o aspecto do produto como você tinha recém-aplicado. Então, por exemplo, ao passar de 12 meses, se você achou que fez algumas marcas, o acabamento não está do seu agrado, você pode sim fazer uma correção sobre o processo do Liquid Armor Pro e trazer ele à vida novamente com 100%. Outra coisa também bastante interessante é que a camada, o filme que a gente proporciona, normalmente no PPF são 150 microns, e eu consigo trazer com o sistema Liquid Armor Pro até 300 microns. Então, eu consigo trazer o dobro de espessura. Com isso, você tem também o dobro de proteção. Falando em proteção, qual é a principal vantagem do Liquid Armor Pro? São duas barreiras de proteção. Uma física, que são os atritos, e uma barreira química. Essa barreira química é muito superior à barreira química que é oferecida hoje pelo PPF, porque eu consigo ter uma alta resistência contra produtos mais alcalinos ou mais ácidos, mais agressivos, e também o principal. Um, uma proteção solar extrema. Ele tem um filtro solar incrível. Não tem problema de amarelamento ou de mudança de tom com o passar dos tempos. Ok? Algumas pessoas também perguntaram aqui se eu posso fazer o lixamento depois de seco. Sim, após algumas horas de aplicação, pode ser a secagem ao ar, numa cabine de pintura, ou com um painel de infravermelho, que daí são minutos. Eu posso fazer o lixamento, como eu falei lá que poderia fazer o polimento, eu posso fazer um lixamento partindo de uma lixa 1200, por exemplo, fazendo o refino de lixas para corrigir, remover uma sujeirinha, ou até mesmo para fazer um polimento e melhorar a textura. Perguntaram também se o acabamento dele é mais casca de laranja ou se é um acabamento extremamente liso. Ele vai reproduzir a textura da pintura do veículo. Se ele tem uma aparência mais rugosa, como casca de laranja, sim, ele vai reproduzir. Se a pintura do veículo é uma pintura mais lisa, ele vai manter esse aspecto mais liso. Mas é possível você alterar essa característica final, lixando e fazendo uma correção, fazendo um polimento também, ok? Lembrando que ele se parece muito com o verniz original do veículo. Então, o que nós estamos propondo para você é uma segunda camada de proteção à pintura do veículo. Então, você pode ter ali arranhões, riscos, marcas, impactos de pedra, pode fazer lixamento, correção e o dia que você se cansar, ou for vender o veículo, você pode remover essa película e deixar tudo isso para trás e vender ou ter a pintura do seu carro extremamente original, tá? Então, algumas das questões. As pessoas perguntaram também quantas de mãos são necessárias. São algumas de mãos do Base Coat e outras duas do Top Coat. O Base Coat, que é a parte removível do produto e o Top Coat, que faz a proteção solar. Falando em parte removível, a coisa mais incrível do sistema Liquid Armor Pro é que você tem, ao remover essa película, o dia que for necessário, você tem uma tensão que chega a 10% da tensão natural de um PPF para remoção. E, mesmo em dias extremamente frios, você tem zero resíduos de cola sobre a superfície. Ou seja, é muito mais fácil. E não necessariamente você precisa voltar ao profissional que aplicou para fazer essa remoção. Em breve também, vamos disponibilizar as opções coloridas. Então, uma infinidade de gamas de cores que você pode alterar ou trocar a cor do veículo com o sistema Liquid Armor Pro. Ok? Se pode lixar, eu já falei. O tempo pode ser de que ele está totalmente curado. Pode ser, se for com painel de infravermelho, alguns minutos. E se for ao ar, algumas horinhas, já estará totalmente curado. E você pode entregar o veículo sem problema nenhum. O tempo de aplicação dele, em média, para fazer um frontal de um veículo, fica aproximadamente entre duas e três horas. E se precisa fazer um polimento para dar acabamento, não necessariamente. Se o profissional estiver bem habilitado, não é necessário fazer o polimento para entregar o veículo. Depende do seu grau de exigência. Bom, essas são algumas das questões que foram mais pertinentes, que as pessoas perguntaram e que eu trouxe aqui para vocês. Então, eu quero frisar bastante nesse ponto. Liquid Armor Pro, hoje, é um sistema de proteção de pintura extremamente eficiente. Para você que não está satisfeito em entregar uma proteção de uma cera, de um selante ou de um vitrificador. E também, as informações mais técnicas, eu quero deixar registrado aqui, quantas informações técnicas nós temos para você ser habilitado. Para você conseguir aplicar esse produto e para você poder comercializar esse tipo de serviço, é necessário ser certificado. Então, a venda, primeiro, existirá um treinamento e somente essa pessoa ou esse local que foi habilitado, certificado, é que poderá comprar esse produto. Esse produto não estará à venda em lojas para estética automotiva e também não estará disponível em lojas de tinta. Esse é um canal direto de venda para aplicadores credenciados e devidamente treinados, ok? Vamos, então, fazer alguns testes, mostrar qual é a sua eficiência contra testes físicos, vamos arranhar, vamos machucar um pouco essa película e também fazer um pequeno teste de remoção para que vocês possam ter uma ideia básica de como o produto funciona, ok? Não esqueça, qualquer dúvida, liquidarmorpro.com.br Pessoal, vamos lá, então, vamos fazer alguns testes, vamos estressar essa superfície que está protegida com o Liquid Armor Pro para que vocês tenham uma referência em casa. Então, tem aqui algumas pedras que a gente vai fazer, ou que eu farei, uns testes aqui, para a gente começar a referenciar a coisa. Então, eu vou jogar as pedras, vou arranhar a superfície, vou danificar. Lembrando que eu posso fazer um lixamento, depois um polimento e corrigir toda essa superfície, tá? Também vamos medir a espessura, que é o nível de proteção. A espessura, para que serve a espessura do Liquid Armor Pro? Só para mostrar para você que seria a barreira física. É essa que vai minimizar ou neutralizar os impactos sobre a superfície pintada do seu veículo, que está protegida com o Liquid Armor Pro, ok? E vamos iniciar os testes. Então, alguns impactos de pedra aqui é o que eu vou soltar, simulando impactos do dia a dia que você recebe. Lógico que as pedras lá são menores, mas aqui é só para você ter uma noção, uma referência de picadas de pedra. Por que isso? Porque quando o seu carro está em viagem de estradas entre cidades e cidades, você recebe impactos de pequenas pedras. E este, sim, é o maior causador de danos à pintura do veículo. Então, o Liquid Armor Pro resolve esse problema também. Aqui alguns atritos, aquele cara que não é muito seu fã, ou aquela pessoa que tem um pouco de inveja e que realmente queria fazer mal. A pintura nós temos aqui. Então, algumas marcas sendo realizadas, alguns impactos bem severos na superfície, para que você tenha uma referência de quanto está sendo o que há de proteção ou se eu danifiquei a pintura. Então, lembrando que alguns desses impactos diretamente sobre o verniz poderiam ser extremamente prejudicial à superfície. Se você deveria repintar a peça com o Liquid Armor Pro, a gente garante que a maior parte destes processos de agressão serão minimizados por ele e você terá a proteção efetiva da pintura do seu carro. Lógico que isso não é uma blindagem. Dependendo do nível de impacto ou nível de risco, pode romper o filme do Liquid Armor Pro e aí, sim, danificar a pintura. Mas te garanto que 80% das agressões que seriam diretamente sobre o verniz do carro serão resolvidas ou protegidas pelo sistema Liquid Armor Pro Auto América. Ok? Então, vamos lá. Mais alguns arranhões. Vou arranhar bastante aqui, fazer impacto. E aí, vamos fazer a remoção da película. Ok? Então, bora lá. Vou fazer aqui a remoção da película. Esse é um ponto bastante importante que eu falei para vocês que fica zero resíduo, zero cola. Não é necessário ser um profissional de aplicação de PPF para que você consiga fazer esta remoção. Também, a tensão que eu falei com vocês é um processo muito simples, fácil. A tensão de remoção é mínima. Então, por mais que eu tenha feito essa proteção sobre um farol ou uma pintura mais enfraquecida, alguma coisa, eu não tenho atenção na hora de puxar a película. Eu consigo resolver com muita facilidade a remoção. Então, note aqui, eu vou passar na câmera, que você tem uma remoção simples, fácil e zero resíduos na superfície. Notem que o filme foi responsável pela proteção. Eu tenho os arranhões somente no filme, no Liquid Armor Pro, e a superfície está zerada embaixo. Então, está aqui, ó. Muito impacto. Simulando impactos que você teria no dia a dia do seu carro, todos eles protegidos pela película de Liquid Armor Pro, o Sistema de Proteção de Pintura Autoamérica. Lembrando, então, é, hoje, atualmente, nos dias de hoje, ele custa 50% de um PPF tradicional, e com todas essas vantagens de facilidade de remoção, mudança de cores, tá? E a proteção física e química, tá? E, na hora de remover, a qualquer momento que eu não queira mais essa proteção, que eu for vender o veículo ou fazer qualquer coisa, eu posso, um exemplo, rodas, eu posso trocar de cor ou adicionar uma camada extra de proteção, ele vai resistir, o dia que eu não quiser mais, eu faço a remoção, está ok. Lembrando que, na remoção, pessoal, só vou frisar aqui, então, durante a remoção, eu tenho zero resíduos de cola na superfície, a superfície fica perfeita, ó, zero é o resíduo de cola sem tensão, eu posso puxar aqui, normalmente, que a peça é removida com facilidade, ok? Essas foram algumas das perguntas e alguns dos questionamentos sobre Liquid Armor Pro, o sistema de proteção de pintura da Alta América. Eu sou o Marinaldo Balão, qualquer dúvida, nos chame nas nossas mídias sociais. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau! Um abraço, tchau, 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 tchau!